O antigo filósofo Heráclito já defendia que a vida é movimento. Muitas escolas da filosofia grega enfatizaram a importância do exercício físico. Caminhar é mover-se com a vida. Caminhar é parte de nossa natureza. Na pré-história, nossos ancestrais caminhavam o dia inteiro. Nos sentimos melhor quando caminhamos ao sol. Ou mesmo em dias nublados. Levantar da cadeira e encostar os tênis na calçada pode ser revigorante. Pode nos reconectar com o presente e nos ajudar a solucionar problemas ou render insights e ideias para um projeto. O filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, que caminhava diariamente, escreveu em uma carta para sua cunhada, que vivia frequentemente doente. Não perca seu desejo de caminhar. Todos os dias caminho até chegar a um estado de bem-estar e me afasto de todas as doenças. Chego caminhando aos meus melhores pensamentos. E não conheço nenhum pensamento opressivo que não possamos caminhar para longe dele. Friedrich Nietzsche, outro grande filósofo do século XIX, associava suas caminhadas diretamente à filosofia. Ele saía para caminhar com um pequeno caderno e um lápis. Depois de largar o posto de professor na Universidade da Basileia, embarcou em uma vida de filósofo itinerante, tendo algumas de suas mais brilhantes ideias caminhando pela bela vegetação de Sius Maria, na Suíça. Onde escreveu Assim Falou Zaratustra. Ele disse, Se você está passando por uma crise, se sentindo paralisado com um problema, trabalho ou projeto, você não perde nada em sair para uma caminhada. É algo que sempre me ajuda, tanto para estimular a criatividade, quanto para trazer paz e bem-estar em momentos difíceis. Experimente. Até a próxima!